Um cantinho violão, esse amor uma canção Pra fazer com os a quem se ama Muita calma pra pensar, muito tempo pra sonhar Da janela a luz, do corcovado, do rei de fundo Que lindo, pela vida sem pensar Com você perto de mim, até o apagão da velha chame E eu que era triste, descrente deste mundo Ao encontrar você, eu conheci O que é felicidade, teu amor Toda essa parte aqui, olha Pra ela vir aqui O meu irmão fez Da parte dessa parte Então, esse esquadro aqui, ele nos coloca um pouco sobre o fundo das águas Atenção Ó, o que que aconteceu Então, esse esquadro aqui, ele nos coloca um pouco sobre o fundo das águas